A Clara ainda sonha com isso. Ela sempre sonhou com o dia que você for sentar por aquela porta e abraçá-la. Mas eu tenho os pés no chão. Eu parei de sonhar com isso há muito tempo. Aliás, eu pedi a Deus para que esse dia não chegasse de você aparecer na minha frente. Mas esse dia chegou. Ótimo. Vamos falar de homem para homem. Eu não te perdoo. Eu acho que a bebida correu o seu cérebro. Não é possível. Só pode ser isso. Você deve ter se esquecido, né? Do que você fez. Não, não, não. Eu vou lembrar. Calma. Eu vou lembrar você. Há 20 anos, você deixou eu e a Clara no olho da rua. Você pôs a gente no banquinho ali na praça. E falou que ia comprar chocolate e desapareceu. Evaporou. Sem falar nada. A Clara me perguntava. Papai, tá demorando. E eu falava. É, mas ele vai voltar. Ele falou que ia comprar chocolate para a gente. Aí começou a fazer frio. Eu não saí de nada, pai. Eu e a Clara, a gente não saiu de nada. A gente morreu um músculo sequer. A gente ficou lá três dias plantado. Esperando você voltar com notas de chocolate. Eu comi a Clara com papelão, pai. Por que você fez isso com a gente? Eu quero saber, pai. Fala na minha cara. Por que você abandonou a gente? Por que você deixou eu e a Clara? Tinha 11 anos, seu covarde. Agora eu tinha 8. O que você se passa na cabeça de uma criança? Não me fala. O que você se passa? Se não fosse pela tia Lúcia, pai. Eu não sei o que seria da gente. Eu não sei, sinceramente. Vai ser minha vida inteira te esperando, cara. Eu queria contar as coisas. Minha primeira namorada. Quando eu entrei na faculdade. Hoje eu não penso mais nada disso. Você não é meu pai. Nunca foi. E nunca vai ser. Embora você tenha meu sangue. O que eu desprezo. Você não é meu pai. E nem pai da Clara. Você não tem direito aqui. Então se você tem um pingo de vergonha nessa cara. Vai embora, Blanche.